Quando eu te vejo, paro logo em teu olhar O meu desejo é que eu possa te deixar Desde seu corpo me abrigar Quando eu quero é ganhar E fico assim querendo seu prazer Eu não resisto, eu não me sinto, eu não me sinto, eu Se não apresenta, eu não me sinto Mas pra você que eu fiz essa canção Bem meu amor, me tirava a solidão Vem meu amor, me tirava a solidão Vem para o holoduro, vem dançar no pelô Vem meu amor, chega pra cá, me dá na mão E fico assim o tempo todo a te esperar Até que um dia você possa se tocar E vem correndo, me tirava a solidão E só assim conquistarei seu coração Vem meu amor, me tirava a solidão Vem meu amor, me tirava a solidão Vem para o holoduro, vem dançar no pelô Vem meu amor, chega pra cá, me dá na mão